Alô, você que acompanha o meu trabalho, Emerson Brasa, musica e sua emoção, em primeiro lugar estarei gravando uma música nossa de Emerson Brasa e Denis Patulino, Denis Patulino e Emerson Brasa, faz tempo que a gente tem essa música aqui, eu tô ligado nela, é o nome da música, C menor, rapaziada, se liga no som, quem quiser gravar, quem quiser divulgar, fica à vontade aí, show de bola essa música aí, sucesso, 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 ó, É, depois daquele beijo que eu te dei, foi louco o que aconteceu, rolou um brilho no olhar, e eu deixei me levar, nessa energia que fez o meu coração disparar, e eu deixei me levar, nessa energia que fez o meu coração disparar, Perdi a noção, não deu pra conter, a louca paixão de te querer, seduziu, balançou, é amor pra valer, depois daquele beijo que me fez enlouquecer, Eu tô ligado nela, ela é a minha dozela, eu tô ligado nela, não vai e vem da cinderela, eu tô ligado nela, ela é a minha dozela, eu tô ligado nela, não vai e vem da cinderela, todo mundo! É, depois daquele beijo que eu te dei, foi louco o que aconteceu, rolou um brilho no olhar, e eu deixei me levar, nessa energia que fez o meu coração disparar, Perdi a noção, não deu pra conter, a louca paixão de te querer, seduziu, balançou, é amor pra valer, depois daquele beijo que me fez enlouquecer, Eu tô ligado nela, ela é a minha dozela, eu tô ligado nela, não vai e vem da cinderela, eu tô ligado nela, não vai e vem da cinderela, Quem gostou, já dá um curtir, compartilha, vamos que vamos rapaziada, me segue lá no canal do Youtube e Instagram, Emerson Brasa Music, valeu, valeu, valeu meu parceiro, Denis Patulino, tamo junto!